Elemento água A água é a fluidez Se deixar levar Não bater de frente Então aquela pessoa que tem a calma Que tem a paciência Grandes negociadores Imagina negociar um sequestro Imagina se tiver um elemento madeira Negociar o sequestro Cara, tira um porrada de bomba pra tudo quanto é lado Se tiver um elemento fogo O sequestrador Pelo amor de Deus, para de falar Toma aqui a vítima, eu não estou aguentando mais Tem que ser um elemento água Que é o grande negociador O grande diplomata Ele sabe dar dois passos pra frente e um pra trás Ele sabe esperar o momento certo Não bate de frente Elemento água é aquela mãe Que vê a criança se debatendo no chão Porque quer comprar um brinquedo E fica chorando, se esperneando no chão E ela fica ali Plena, linda, porque sabe que daqui a pouco Vai passar, e passa mesmo Porque essa criança ou é madeira ou é fogo Se debater desse jeito Ou é madeira ou é fogo Então são essas pessoas que não batem de frente Que sabem esperar o momento certo São flexíveis Se dobram Se adaptam Mas vão comentar em aquelas beiradas Aquela pessoa que não é direta No que vai falar É aquele chefe Que vai te mandar embora Mas ele vai Como é que está a sua vida Sua esposa Como é que estão os seus negócios As pessoas estão bem no colégio Elas estão em colégio particular Vai cercando Até o momento em que ele não consegue falar Ele chama alguém pra falar Que esse alguém normalmente é madeira ou fogo Então a água tem muito disso Como ela não gosta de bater de frente E às vezes falta coragem Pra ela bater de frente O que ela faz Ela se alia A pessoas madeira ou fogo Pra serem o testa de ferro delas Ela fica bonitinha na história E madeira ou fogo se ferram É bem comum isso Pra quem tem essa água desequilibrada A água é como se fosse o grande sábio Dos cinco elementos Ele não é à toa Que ele é o último dos cinco elementos No ciclo É o final Mas é o final que recomeça tudo de novo Então é como se ele tivesse a sabedoria De todos os outros De saber esperar o momento De não ficar frio Manter a frieza diante das situações Mas quando ele está desequilibrado Ele pode ser o manipulador Ele pode ser aquele que pega o testa de ferro Pra falar tudo aquilo que ele deveria falar Mas não quer ficar mal na fita Então ele não vai falar Ele vai chamar o outro Pra dar a cara tapa ali E isso ele faz muito bem pensado Ele é muito inteligente Normalmente ele tem muita força de vontade Quando ele está equilibrado Não é o primeiro obstáculo Que vai fazer ele desistir Ele vai atrás do que ele quer Ele tem força de vontade Persistência Quando ele está desequilibrado Ele não acredita nele Ele não tem segurança nenhuma Ele é uma pessoa insegura Não se sente capaz de fazer as coisas Se sente impotente E pode até ter a impotência sexual Ele não confia nele Não confia na possibilidade Nas potencialidades dele No potencial dele E aí ele se torna uma pessoa medrosa Ele se torna uma pessoa insegura Não confia nele Então ele não faz por medo De Ah, não Eu vou fazer errado É melhor eu não fazer Tá? Agua Yang Pode ser empreendedor Aquele que tem força de vontade Que vai atrás É decidido Faz Criativo Eficiente É um excelente negociador Sabe exatamente O que está fazendo A Agua Yin Pode ser mais reservado Mais introspectivo Mais medroso Não se expõe Contrata os outros Para falar aquilo Que ele não quer se expor Que ele quer ficar legal Na coisa Ele não confia nele mesmo Ele não tem autoconfiança nenhuma Um cara bem inseguro Tá? As doenças relacionadas Ao desequilíbrio de água Então doenças renais Desempotência Esterilidade masculina e feminina Muita urina Pouca urina Incontinência urinária Dentes e ossos Enfraquecidos Porque o rim Rege ossos E também dentes Dores lombares Porque o rim Também rege A parte lombar E rege membros inferiores Então dores lombares Nos joelhos Né? Problemas ósseos Zumbido O rim se abre no ouvido Né? Perda da audição Falta de vontade De ânimo Perturbações de memória E fobias Medos Medos que você não explica Ter medo de determinada coisa Medo de sair a minha noite sozinha Medo de andar de avião Medo de barata São medos reais Você tem medo Pronto, acabou Agora essas fobias São medos Do que você não explica Do que você tem medo Eu não sei Eu tenho medo Uma pessoa medrosa Que assim Cai um negócio Aqui ela já se assusta Ou uma pessoa Que sofre de síndrome Do pânico Por exemplo Labirintite Não é água não Iliette Labirintite é vento Pela medicina chinesa Está mais relacionada A madeira Tá? Seu namorado É metal e água Elisa E você é fogo Boa combinação Fogo controla metal Metal alimenta água A água apaga o fogo Um controla o outro Olha que interessante O fogo controla o metal E a água controla o fogo Muito bem Gostei Boa combinação A gente vai ver daqui a pouquinho Por quê Sou terra e fogo A namorada Metal e água Também né querido Olha lá Fogo controla o metal A água controla o fogo Terra controla o metal Bom equilíbrio Gostei Vocês se dão bem? Sim né? Tem que se dar bem Porque está tudo equilibradinho Metal e água Isso é bem fechadinha Bem introspectiva Ou bem decidida também Aquela coisa mais racional Pode ser as duas coisas Ou mais racional Tipo assim Vamos lá Razão Me mostra que isso aqui funciona Ou ser mais introspectiva Mais fechada Tá? Dúvida gente Sobre tudo que foi falado Sobre os cinco elementos É claro que a gente Tem os cinco elementos Dentro da gente Mas sempre um ou dois Vão ficar mais em evidência Tem muitos momentos Por exemplo Já falei aqui com alunos Eu sou terra total Tem muitos momentos Em que por exemplo Quando eu brigo Com o namorado Alguma coisa assim Eu fico quieta Eu não falo Eu tenho que ficar quieta Me deixa quieta no canto Até passar Então eu sou mais metal Nesse lado Nunca sou água Absolutamente nunca Fluidez nenhuma Jogo de cintura nenhum Flexibilidade zero Mais metal e terra Eu sou um pouquinho Vai Bem pouco Mas sou Mas a gente tem Todos esses elementos Agora no geral Eu sou muito mais madeira e fogo Mais madeira do que fogo Eu vejo Tá? Mas tenho bastante dos dois Tá bom? Mas a gente tem que ver aí O que que pega mais Tá? Em algumas situações Até porque a gente tem que se adequar Gente Vocês acham que eu sou madeira o tempo inteiro? Eu trabalho aqui no SEATA Na secretaria Dando aula Vocês acham que eu posso ser madeira o tempo inteiro? Não, né? Não já tinha sido mandada embora Né, gente? Então muitas vezes Eu tenho que engolir saco Né? E aí o que eu faço? Quando eu vinha trabalhar presencialmente aqui Que eu vinha de carro Eu fechava todas as janelas E ia embora gritando Uma música bem alta e agritando Chegava em casa rouca Mas leve e feliz Maravilha Um outro conselho que eu dou pra vocês Né? Digam não Saibam dizer não O não é libertador, gente O não é libertador Pode fazer aquilo lá pra mim? Não Por quê? Porque eu não quero Simples assim Ai, mas você não pode Não Não tô afim Você não consegue Bancar esse não? Fala não e sai correndo Mas fala O não é libertador, gente Você não é obrigado a fazer Você não tá afim de fazer Sinto muito Vai dar Não Tô afim Liberta Sabe? Isso aí te prende Isso aí faz mal pra você Pelo amor de Deus A gente não é obrigada Aliás, a frase da Madeira é assim Não estou disposta Eu não sou obrigada Sinto muito Né? Fala, Claudeci Eu gosto da voz Então, vamos lá Obrigado, Ana Pelo privilégio Pensando na prática Uma pessoa que chega até você Uma computurista Não sei, né? Um profissional Existe algum tipo de técnica Ferramenta Anamnese Um software Sei lá Alguma coisa Que o profissional consegue detectar O que que Essa pessoa pertence a qual Ou quais elementos ela tem mais afinidade? Tem Eu vou falar a minha experiência Pelo fato de eu ser Madeira e Fogo Eu não tenho muita paciência pra estudar Então, assim, eu sou péssima estudante Né? Eu tenho um livro e eu não leio Porque, assim, eu leio duas páginas Eu fico prestando atenção Gente, Madeira e Fogo, né? Dispersão e paciência zero Então, assim Eu tô lendo uma página Daí o passarinho começa a cantar Eu me vejo na vida do passarinho Né? Será que ele tem mulher? Será que ele tem filho? Como é que será? Viajo total, né? Dispersão total Eu não sou um bom exemplo pra estudar Eu não sou estudiosa As coisas pra mim vêm Da observação Da observação e de conversar Pra mim Então, eu fujo Eu, Ana, fujo De programinhas de diagnóstico Porque eu já não gosto de estudar Ainda tem uma coisa que vai lá e não me faz entender Pronto, né? Então, assim Ah, vamos lá Pôr o programinha e pronto Né? Daí eu vou ficar apreguiçosa Então, pra me forçar Eu não sou fã desses programas Tá? Mas existe O que que eu faço? A medicina chinesa é por observação Né? Então, se a gente tem dois elementos Mais lindos Dois elementos mais yang Um que é neutro Uma pessoa que chega chegando Fala alto Gesticula E aí, tudo bem? Aperta sua mão com vigor Ela tem um yang mais alteira Mais evidente Ou ela é madeira ou ela é fogo Concorda comigo? Porque, né? Madeira e fogo são os elementos mais yang Se é uma pessoa que já chega mais cabisbaixa Que não olha muito no seu rosto Que fala pra dentro Que fala baixinho Calmo Né? Que Né? Aquela coisa que pra contar um caso Ela vai, né? Falando É Ela tem mais característica aí Né? Então, ó Ela é metal Ou ela é água E uma pessoa que é terra É aquela que te traz o docinho Né? Aquele paciente que te traz o bombom O chocolate Aliás Oremos por mais pacientes terra Né? Que te alimentem Por favor Mas e aí Como que a gente vai Vai tratar? Quando vocês tiverem a segunda aula Você vai ver Que assim Nem sempre, por exemplo Eu sou madeira e metal Madeira e Metal não Madeira e fogo Mas os meus desequilíbrios Não são só de madeira e fogo Por quê? Eu posso ser madeira e fogo Mas por estar com esse desequilíbrio Esse desequilíbrio pode afetar outros órgãos Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma boa anamnese Baseado em que? Vocês vão ter instrumentos pra isso Vão ter aulas pra isso Onde vocês vão saber A função de cada órgão e de cada víscera O que que cada órgão e cada víscera faz no nosso corpo Né? Quem fabrica chue Quem fabrica chue Qual que é a grande função do rim Qual que é a grande função do fígado Do pulmão Do coração Pra gente poder Dentro dessas queixas principais Ou dentro do diagnóstico Que a gente faz no nosso paciente Verificar Ó, ele tem um fígado em excesso Mas ele também tem um rim deficiente Né? A gente vai saber Através da pulsologia Através da análise da língua A língua é um microsistema Então na língua eu tenho a localização De todos os órgãos A pulsologia chinesa Eu tenho a localização De todos os órgãos e todas as vísceras Então esses são instrumentos Que fazem com que a gente Possa verificar Né? Confirmar Aquilo que a gente tá percebendo No nosso paciente Tá? Então assim Existem programas que fazem o diagnóstico? Sim Eu recomendo? Pra mim não Pra mim eu não recomendo Por quê? Porque eu vou virar Preguiçosa E eu sou uma pessoa Que eu gosto de entender Não adianta você falar assim pra mim Ah, e o ponto tal é bom pra isso Tá? Mas por que que ele é bom pra isso? Deixa eu entender Porque daí eu entendo Porque eu não tenho memória boa Né? Eu costumo falar que o meu baço Foi engolido pelo meu fígado O baço pra mim é um conjunto inexistente Né? Então Não adianta Né? Eu não tenho foco Não tenho gente Não tenho Né? Baço nasci sem Então É Aí Tá vendo? Problema de foco, né? Já dispersa É Então pra mim Não é bom Pra mim, Ana Não é bom Porque eu gosto de entender as coisas Eu gosto de entender Porque daí Eu não decoro o que eu entendo Né? Então pra mim É a melhor saída Pode não ser pra vocês Que existem programas Existem Aos montes No Ceata mesmo Tem um programa Que depois vai ser disponibilizado Pra vocês Mas vocês dependem do programa? Claro que não Agora eu preciso decorar tudo? Você não precisa decorar nada Você só precisa entender É isso que a gente tem que fazer Tem que entender Como é que funciona Né? Como é que esses cinco elementos Aí se manifestam Dentro da gente Tá bom? Respondi a sua pergunta Cláudice Respondeu Muito obrigado Precisamente Brilhantemente Como alguém De madeira E fogo Isso é madeira Também, né? Ai, ai Gente, vamos voltar aqui Pra aula Ó Lembra que eu falei Que no começo Da aula Que pra manter Os cinco elementos Na verdade É o que mantém A nossa saúde Quando a gente tem Os cinco elementos Equilibrados A gente está saudável Né? Eu conheço alguém Que tem os cinco elementos Equilibrados? Não Mas é o que a gente busca Fazendo a cultura Fazendo, aplicando A medicina chinesa Existem dois ciclos Que naturalmente Equilibram esses cinco movimentos Né? Que é o ciclo de geração Ou ciclo mãe e filho E o ciclo de dominância Ou ciclo avó e neto Tá? Deixa eu explicar pra vocês Como é que isso funciona Eu costumo dizer Que na medicina chinesa Não existe regra Tudo pode Tudo pode Porque depende do paciente Depende do tipo de tratamento Que você vai dar Porém Existem duas leis Que são as duas únicas leis Que não mudam Que são essas E a gente não muda Lei a gente aceita Né? A gente não discute Lei É lei Porque ela funciona E porque é assim Que deve ser Tá? A primeira lei Que é o ciclo de geração Né? O ciclo Xen É o ciclo Que é Esse círculo aqui Do lado de fora Tá vendo que aqui Nos cinco elementos Eu tenho uma estrela Aqui dentro E tem essas setinhas Aqui do lado de fora O ciclo de geração Ou ciclo Xen Ou ciclo mãe e filho É esse ciclo aqui Com essas setinhas Do lado de fora O que que esse ciclo Me diz? Que a água É mãe da terra Da madeira A água alimenta a madeira A água gera a madeira A madeira gera o fogo A madeira é a mãe do fogo A madeira alimenta o fogo O fogo gera a terra O fogo é a mãe da terra O fogo alimenta a terra A terra gera o metal A terra é a mãe do metal A terra alimenta o metal O metal é a mãe da água O metal alimenta a água o metal gera a água. Então, se a gente for parar para pensar na natureza, como é que é? A madeira, quando ela se queima, quando tem a ação do fogo, ela vira o quê? Cinza, que é simbolizado pela terra. Na terra, existem os minerais, os sais minerais que fazem parte aqui do metal. E na água, também existem os sais minerais que fazem parte da água. A água, quando ela é derretida, ela tem a forma líquida, que pode ser representada pela água. E a água rega ali a plantinha, para que essa plantinha possa crescer. Então, o ciclo de geração é o ciclo no sentido horário e o ciclo aqui com as setinhas do lado de fora. Então, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira. Se gera, a mãe sempre está alimentando. A mãe sempre alimenta. A mãe sempre manda alimento. Então, a madeira alimenta o fogo, o fogo alimenta a terra, a terra alimenta o metal, o metal alimenta a água, a água alimenta a madeira. Nesse ciclo é assim, todo mundo é mãe e todo mundo é filho, né? Porque a madeira é mãe do fogo, mas é filho da água. O metal é mãe da água, mas é filho da terra. O fogo é mãe da terra, mas é filho da madeira. Então, todo mundo é mãe e todo mundo é filho e um alimenta o outro. E esse ciclo é sempre constante, sempre buscando o equilíbrio. Tem que haver esse ciclo para ter o equilíbrio. Esse é chamado de ciclo de geração, tá? E o outro ciclo que é chamado ciclo de dominância, ou ciclo cor, é o ciclo avó e neto. Por que avó e neto? Porque na China antiga, as mães tinham os filhos, mas quem criava eram as avós, porque as mães iam trabalhar na plantação, né? Então, quem criava os netos eram as avós, tá? E esse ciclo de controle, como que ele funciona? O próprio nome diz, controla, né? Então, a madeira controla a terra, a terra controla a água, a água controla o fogo, o fogo controla o metal, o metal controla a madeira. Em outras palavras, né? A madeira controla a terra, né? As raízes das plantas estão ali dentro do solo, né? Não é a madeira, a madeira não sai ali, não fura essa terra para essa planta crescer? Então, ela controla, domina. A terra controla a água. Quando você tem um grande volume de água e você quer represar, você coloca o quê? Terra, né? Você aterra, né? Ou coloca ali uma barreirinha de terra para represar essa água. A água controla o fogo, né? A água apaga o fogo. Se eu tenho uma fogueira, eu tenho que jogar água para apagar esse fogo. O fogo controla o metal. É o fogo que derrete o metal, tá? E o metal controla a madeira, porque é o metal que corta a madeira, tá? Então, é nesse sentido que a gente deve pensar. E se cada elemento tem uma mãe, e essa mãe também tem uma mãe, né? Então, quer dizer que cada elemento tem uma avó. Então, o que eu devo dizer? Se madeira é mãe de fogo e a água é mãe de madeira, o que a água é do fogo? A avó, tá? Então, ó, nessa estrelinha aqui que está no centro. A água controla o fogo. A água apaga o fogo. A água é a avó do fogo. O fogo controla o metal. O fogo derrete o metal. O fogo é a avó do metal. O metal corta a madeira, o metal controla a madeira, o metal é a avó da madeira. A madeira fura a terra, a madeira controla a terra, a madeira é a avó da terra. E a terra controla a água, a terra é a avó da água, a terra é... Certa, né? Controla ali a água, tá? Então, são esses dois ciclos que trabalham. Pra quê? Pra que existe equilíbrio. E esses dois ciclos acontecem direto, gente. Vamos imaginar uma pessoa, assim, a gente está morando, vivendo numa sociedade. Tem que haver controle. Porque imagina você trabalhando num lugar, numa empresa, onde não há controle nenhum. Você vai trabalhar o dia que você quer, a hora que você quiser e recebe o salário que você quer. Então, tem que haver um controle. A função do avô, da avó no ciclo de geração ao controle, a avó é controlar, tá? A avó, a gente fala assim, a mãe sempre alimenta, a mãe sempre dá alimento, a avó controla, né? Porque é a avó que educa. Então, se eu tenho um neto que está muito alterado, com muita energia, o que normalmente acontece é que essa avó não está controlando, ela está com a energia baixa. Aí, o que eu tenho que fazer, eu tenho que equilibrar essa energia, tá? Ao passo que se o neto está muito ali quietinho, muito tímido, é porque essa avó está mandando demais, né? Está controlando demais esse neto. Então, a gente tem que falar pra essa avó abaixar a energia pra equilibrar, tá? Nesse sentido, quando a gente fala que o neto é meio encapetado, é porque a avó é omissa, né? A avó é boazinha demais. E quando a gente fala que o neto é muito quietinho, é porque a avó é dominante demais, tá? Nos regimes que a gente vê, né? Os regimes de política, dos ditadores, é esse domínio extremo, né? A pessoa domina demais, fica todo mundo ali quietinho, né? É todo ali dominado. Isso não é o normal. O normal é você ter o controle saudável, né? Você ter um certo controle, tá? Numa casa onde você não põe limite pra criança, como é que ela vive, né? Tem que ter alguns limites, é claro, mas você tem que ser um ditador ali de não deixar a criança fazer nada? Claro que não. Mas tem que ter limites, tá? É nesse sentido, são esses limites que o próprio corpo coloca dentro da gente, tá? Mas vai ter uma aula bem específica sobre isso, tá, gente? Isso aqui é só uma pincelada, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Entendeu, Cíntia, qual é a função da avó? Na verdade, a função da avó é no ciclo de controle, tá? Não é no ciclo de geração, é sempre no ciclo de controle, tá? A gente pode também controlar esses cinco elementos através da alimentação, né? A gente sabe que o verde é a cor da madeira, então alimentos de cor verde, né? Desintoxicam e tonificam o sangue, lembra que o fígado guarda o sangue, né? Então espinafre, ar, hipoacelga, brócolis, dente de leão, são excelentes para harmonizar o fígado. Alimentos vermelhos, né? Promovem a circulação, já que o coração circula, o nosso sangue, tonificam, esquentam, vitalizam, estimulam a sexualidade, né? Tornam a pessoa mais yang. O sangue, vinho, beterraba, cereja, pimenta vermelha, sem a semente, tá? O ardido da pimenta é a semente. Alimentos amarelos, estabilizam e harmonizam, né? Cenoura, milho, cereais integrais, soja. E é estabilizada, é estabilidade, né? Aquilo que tá no meio, né? Harmonização e aquilo que tá no meio, que é bem característico do elemento terra, né? Que a cor é amarelo. Alimento branco, que é o do metal, né? Purifica. Cebola, alho, nabo, couve-flor, gengibre, arroz, aveia. Tá explicado por que a gente toma chá de alho quando tá com gripe, né? Alimentos pretos, nutrem o sangue, tem o poder adstringente e refrescante. Feijão preto é excelente para os rins. Algas, uvas escuras, gergelim preto também é excelente para os rins, tá? E aqui, eu só queria falar para vocês três coisinhas. Vamos pensar como que os cinco elementos estão na nossa vida sem nem a gente saber? Ó, quando você tá com medo de alguma coisa, que você levou um susto, o que a sua avó falava? Ah, toma um copo de água com açúcar que passa. Não é assim? O doce, o adocicado não é o sabor da terra? Não é a terra que controla a água? Medo não é a emoção da água? Então, se eu tô com medo, a minha água tá desestabilizada. Se eu tomar uma água com açúcar, essa terra vai controlar essa água. Hum, começa a fazer sentido. Outra coisa, se eu tô com, quando eu tô muito irritada, muito nervosa, não é comum as pessoas falarem assim, calma, respira fundo. Respira fundo. E às vezes a gente até mesmo fala, não, vou respirar fundo, isso aqui vai passar. Quando a gente tá tendo um ataque ali de raiva, tá muito nervosa, muito irritada. O que a gente faz quando a gente respira fundo? A gente aumenta a nossa energia do pulmão. Se eu tenho uma energia do pulmão grande, ela não vai controlar melhor esse fígado, que tá desequilibrado? Com certeza. Hum, outra explicação. Gostei. O Hulk, quando ele ficava com raiva, de que cor que ele ficava? Verde. Verde, do elemento madeira, emoção da madeira, raiva. Quem foi criado aqui pela avó sabe, ou já ouviu isso, né? Que, menino, para de estudar que você tá até amarelo. O estudo, a concentração, memorização, elemento terra. Você tá estudando tanto que você tá até amarelo, tua terra tá desequilibrada. A avó fala isso, tá? A mãe não fala, não, tá? O limão é ácido, tá? E ele é verde por dentro, tá? O limão é bem bacana pelo elemento madeira, tá? Uma pessoa, quando tá alegre, né? Ou no verão, quando tá alegre, tá feliz, normalmente ela procura cores vibrantes de roupa. Ela vai abrir o guarda-roupa dela, ela procura uma cor vibrante. Normalmente é assim, né? Ou um batom mais vermelho, ou se maquia, ela tá alegre, né? Ela tá ali com o coração a toda. No Oriente, a cor do luto é o branco. Branco do pulmão. Branco da tristeza. Branco do luto. Aqui no Ocidente, a cor é o preto, né? O preto é água, né? É a retidão, aquela coisa mais fechada, aquela coisa mais pra dentro, né? O máximo do hino. Então, vocês perceberam como as coisas começam a se explicar, né? Tá na natureza, gente. É isso o que tá na natureza. A gente só tem que observar a natureza, tá? Porque a gente acabou esquecendo de observar a natureza, esquecer de observar a natureza que tá dentro da gente. A gente tem uma dor de cabeça, o que a gente faz? Toma uma novalgina. A gente tá com febre, o que a gente faz? Toma uma novalgina ou antitérico. Mas a dor de cabeça, a febre, é um sinal de que alguma coisa no teu corpo não tá bem. Aí você tem uma gastrite, você toma ali um sal de fruto, um metrazol, não é assim? É. Você tá com uma dor ali muscular, você toma um relaxante muscular e assim vai, né? Segue o baile, porque a vida continua. Mas é o teu corpo te dizendo que alguma coisa não tá bem, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que prestar atenção, voltar a prestar atenção no que o corpo da gente fala. Sim, Breno, a alimentação tem que ser o mais equilibrada possível. E assim, gente, não tenho nada contra vegetariano, não tenho nada contra vegano. Eu não gosto de carne, eu como muito pouca carne, porém, presta atenção, a gente nasceu com dentes caninos. Se a gente nasceu com canino, é porque é pra gente comer carne, tá? Eu fiz as contas, a porcentagem de dentes caninos que a gente tem é de 12,5%. Então, você deve comer 12,5% de carne na sua refeição. É um bife desse tamanho? Não, é uma porpetinha desse tamanho. Tá? Quem não sabe o que é porpeto, é uma almôndega desse tamanho. Tá? 27,5% são os dentes incisivos, que é o quê? Pra cortar, né? Cortar fruta, cortar legume, cortar verdura, tá? E o restante, 60% são molares e pré-molares, que é o quê? Grão. A gente nasceu pra comer basicamente grão, fruta e verdura. Tá dando microfonia, Maria Adélia. Tá dando microfonia, Maria Adélia. Vou desligar o seu microfone. Desligar o seu microfone. Deu. Agora deu. Então, gente, a nossa dentição foi feita para comer o quê? Grãos, cereais, grãos, verduras, legumes e assim, um tequinho de carne. Mas a gente tem dente pra isso, tá? Então, é só a gente prestar atenção na nossa natureza. A nossa natureza foi feita pra isso, tá bom? E é evidente, por exemplo, Breno, quando tá inverno, você quer comer coisa gelada? Não, você procura coisa quente, né? Coisa aconchegante, coisa que te esquente por dentro, né? Então, você procura canela, você procura um tempero mais tipo curry, né? Uma coisa mais, um caldo, uma sopa. E no verão, você procura o quê? Um chá, um suco de abacaxi com hortelã, né? Normalmente é isso, tá? Pra te refrescar, tá bom? Um suco de limão, por exemplo, que é super refrescante, mas você vai, você tem vontade de tomar limonada no inverno? Não, né? Normalmente não. Normalmente você tem vontade de tomar, por exemplo, um chazinho de erva doce, um chazinho de maçã com canela, tá? Então, é você respeitar o que teu corpo tá pedindo. Apesar de eu não gostar de carne, apesar de eu passar muito bem sem carne, eu passo meses sem carne. Tem momentos em que meu corpo pede, aí eu vou lá e como, tá? Ah, vou comer um bifão? Não, porque até detesto bifão. Então, um pedacinho, tá? Se a pessoa tiver dor de cabeça, qual alimento que equilibra? Raquel, tem que ver qual que é a razão dessa dor de cabeça. A dor de cabeça na região, qual região for, pode ser por determinado órgão, tá? Pode ser por disfunção de rim, pode ser por fígado, por vesícula, por estômago, por pulmão, depende do local e do tipo de dor de cabeça que é, tá? É você essa pessoa? Aonde que é? Na cabeça, mas em que localidade, né? Da cabeça. É fundo de olho, é têmpora, é topo, enxaqueca, aquela... Pega aqui topo da cabeça, fundo de olho. Procura alimento ácido, tá? Pra você equilibrar o teu fígado, é legal você tomar o suco de um limão siciliano ou de uma lima da pérsia em jejum, tá? Dá uma equilibrada aí no seu fígado, no seu elemento madeira. Ou não é o limão taiti, tá? O limão taiti é muito ácido. Seria o limão siciliano ou a lima da pérsia em jejum. Inclusive pra colesterol alto, pra esquiatose hepática também é muito bom, tá? A enxaqueca de têmpora e topo da cabeça também é figadão. Também é um fígado alterado aí. É a mesma coisa. Chá de boldo também é bom pra baixar esse fogo de fígado, tá? Geralmente é fogo no fígado, gera um desequilíbrio nos outros elementos. Sim, Breno. Fígado é fígado, né, meu querido? E ele se movimenta, né? Ele que comanda tudo, né, gente? Eu falo que o fígado é autossuficiente porque ele não participa da produção de nenhuma substância fundamental. Ele não circula nenhuma substância fundamental. Mas ele manda na parada toda, né? Ele é o cara. Ele provoca a estagnação, ele retira a estagnação, ele se banca. Ele é o único órgão que se regenera. Você corta um pedaço, nasce outro. Cara, que órgão que faz isso? É um órgão que se banca, né? É um órgão que fala, deixa aqui que eu resolvo. A parada é minha. E é isso que o fígado faz no nosso corpo. Ele tem essa função de movimentar tudo, né? Mas pra ele movimentar tudo, o que ele precisa? Daquela ceivinha docinha que tá lá dentro, que é o sangue. Que é o que ele guarda. Vocês vão entender melhor quando a gente falar, não sei se sou eu que vou dar aula, mas quando a gente falar do sangue e fu, que são os órgãos e vísceras do mês que vem. Tá bom? O fígado, eu acho que ele é o cara, né? Eu acho. Pra mim, ele é o cara. Chá de dente de leão também. Também é bom pra enxaqueca, porque ele tá recomendado ali, né? Ele é verdinho e ele harmoniza o fígado, sim. Tá? Dente de leão, boldo. Hortelã também é bom, porque vai refrescar esse fogo do fígado, tá? Vai refrescar bem esse fogo do fígado. Hortelã é bem bacana também, tá? O que mais? Eu acho que é só. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês não tenham entendido, que vocês queiram perguntar? A Artemisia, sim, a Artemisia é boa pra circulação, tá? A Artemisia é boa pra estagnação também. Deixa eu falar, antes de terminar, deixa eu falar duas coisas pra vocês. A primeira... Ó, vou parar aqui, eu quero ver todos vocês. Quero ver vocês. Liguem as câmeras, se puderem. Que eu gosto de ver gente, né? Vou dizer duas coisas pra vocês. A primeira é um conselho que eu vou pedir pra vocês, assim, muitas vezes, vocês vão ter vontade de desistir. Você vai chegar no final da hora e vai falar assim, aonde eu fui amarrar meu burro? O que que eu tô fazendo aqui? Normal, isso vai acontecer. Porém, sejam água. Tenham flexibilidade. Deixa a coisa correr, né? Deixa. Tenham fluidez. Aceitem. Imaginem que hoje vocês estão na primeira aula do prézinho. Que daqui a dois anos vocês vão estar se formando. Então, assim, no prézinho, você sabia ler? Não. Você sabia escrever? Não. Adianta você querer saber como é que é uma equação de segundo grau? Não, você tá no prézinho. Então, desenvolva a paciência. Tá? Tenha paciência porque as coisas vão se encaixar. Gente, eu sou o exemplo vivo de que deve-se ter persistência. Por quê? Eu sou madeira e fogo. Eu não tenho paciência e eu, né? Desperso. Eu não sou formada na área da saúde. E pra quem não é da área da saúde, eu acho que é até mais fácil. Por quê? Porque não tem pré-conceitos. Então, tudo é novidade. Então, não fica pensando, ai, eu não vou dar conta. Ai, porque eu não sei. Não precisa saber. A medicina chinesa é uma coisa, a medicina ocidental é outra. Eu acho que pra quem é da área da saúde é até mais difícil. Porque tem que deixar de lado alguns conceitos que estão muito enraizados. Tá? Então, assim, é novo pra todo mundo. Não desistam, permaneçam. Eu sou assim, o exemplo vivo de que é possível. Gente, o primeiro curso que eu fiz aqui no Seata foi de aurículo. E eu vim meio que assim, né? Um amigo do meu ex-marido falou, tá tendo um curso de acupuntura. Eu falei, quanto tempo? Dois anos. Eu falei, dois anos. Cara, eu sou de gêmeos. Eu vou desistir no primeiro mês. Imagina. Ah, então faz o de aurículo. É só um final de semana. Eu falei, beleza. De aurículo, o que eu vou perder é um final de semana. Só não gostar. Vim fazer o de aurículo. Eu não entendi nada, mas eu me apaixonei. Eu me apaixonei de absolutamente nada. O que é isso? De fígado, madeira, metal, fogo. Primeiro que eu entrei na sala, a professora tava com uma roupa, uma camiseta branca. A professora falou assim, você tem rinite, sinusite, intestino branco. Eu falei, tenho. Você nem olhou a minha orelha? Como é que você sabe que eu tenho tudo isso? É bruxa? Não, você tá usando o branco aí. Eu engraçadinha, né? Claro. Todo açougueiro, pai de santo, também tem tudo isso, né? Ela falou, não, você escolheu o branco, não escolheu? Escolhi, então. Seu corpo escolheu, porque precisa se harmonizar. Aí eu falei, ah, né? Baixei a bola, engoli, né? Essa gracinha toda e fiquei assistindo a aula. Mas não entendi absolutamente nada. Não me apaixonei. Aí o que eu fui fazer? Queria fazer o curso que o meu amigo lá tinha falado. Dois anos, técnico, todo dia. Não tinha mais vaga. Só ia abrir no outro ano. Eu falei, gente, eu não posso esperar. Tem que ser agora, ó. Paciência zero. E matriculei num curso livre. Que é igual a esse, só que tinha 30 meses. Porque a gente não tinha aula domingo à tarde. Amém. Mas eram 30 meses. Fiz os 30 meses no último dia de aula. Antes da apresentação do TCC. A professora me vem com síndrome complexa. Eu falei, ferrou. Dois anos e meio que eu joguei fora. Não entendi nada. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Não entendi nada, gente. Que é isso, mas eu ainda gosto. Eu ainda quero trabalhar com isso. O que eu fui fazer? Aquele curso de dois anos, meu amigo tinha falado. Lá no começo que eu falei que eu ia desistir. Fui fazer o curso técnico. E aí a coisa foi entrando. Por quê? Eu vinha toda aula que podia, eu vim assistir. Todo ambulatório que tinha, eu vinha. Eu não sou de estudar, mas eu sou de ver. A coisa comigo tem que ser ali, tete a tete. Esse negócio de estudar, para mim, é muito filosófico. Não entra muito na minha cabeça. Admiro, mas não sou assim. A gente tem que ir atrás daquilo que faz a gente crescer. Comecei a estudar, 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 não. Comecei a vir, a vir, a vir. Dona Ona, que é a mulher do doutor Bu, falou quem é essa menina, menina não, quem é essa moça que não sai mais daí, me ofereceu para eu monitorar uma turma. Aí, né, gente, eu repeti mais ainda, eu repeti o curso 500 vezes, né, porque eu já monitorei umas 500 turmas, já coordenei umas 9. E aí, a cada turma você vai, eu vou vindo, né, e a cada turma você aprende um pouco, porque é uma visão diferente daquilo que você, meu, não tinha pensado nisso. E aí, a coisa vem. Então, assim, o lance é entender, não é decorar. A gente não tem neurônio para isso, eu costumo falar que eu tenho dois neurônios e um é o inibidor, né, então, assim, como é que fica? Não dá muito certo, né, porque um é o inibidor, o outro sobrou, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tentem decorar, só tentem entender. Como que a gente vai entender? Observando. Observando vocês, observando a natureza, façam exercícios, vocês andam na rua, Ah, aquela pessoa, como é que é o jeitão dela? Será que ela é? Hein, oi, Angra? Faz isso. Faz isso. Já é um grande começo, tá? E uma outra coisa, que é uma mensagem que eu queria deixar para vocês no final, que é 5 elementos, tá em absolutamente tudo na nossa vida. E a gente pode ser um terapeuta, 5 elementos, por exemplo. A gente pode ser um acupunturista, 5 elementos, como? Usando tudo o que os 5 elementos têm de bom. Então, o paciente veio ali para você, ouça o que ele tem para falar, né? Primeiro, você vai observar o teu paciente. Será que ele é mais in? Ele é mais yang? Ele fala, ele não fala, ele me olha na cara, ele dá aquela mão mole ou ele aperta? Ele é aquele que chega abraçando? Observa, usa o metal que tem dentro de você para observar o teu paciente. O atendimento ao paciente é no bom dia que você dá para ele. A forma como ele anda, a forma como ele aperta a sua mão, a forma como ele fala, o que ele não fala. Isso é observação. Você está acionando o metal que tem dentro de você. Aí você vai ouvir tudo o que o paciente tem para falar, todas as queixas, tudo o que ele está sentindo. Você vai perguntar e vai ouvir tudo o que ele tem para falar. Aciona a água que tem dentro de você, o rim. O rim se abre no ouvido. Aciona essa água que tem dentro de você. Ouviu tudo? Aciona a madeira. Faz um planejamento. Que técnica que eu vou usar? Eu vou usar aurículo? Eu vou usar acupuntura? Eu vou dar dica de dieta? Será que é um distúrbio emocional? Eu vou fazer mocha? Eu vou fazer ventosa? Eu vou indicar a ele para fazer uma terapia? Vou indicar para ele fazer um exercício físico? Planeja. Usa a tua madeira para planejar. Aí você vai colocar as agulhas, né? Ou vai fazer o tratamento que você vai fazer. Faz com todo o amor que tem no teu coração. Usa todo o teu coração para tratar o teu paciente como ele se fosse o único que você tem. Faça com amor. Se não é para fazer com amor, nem faz. Então usa todo o amor que você tem para tratar o teu paciente. E aí, meus queridos, vocês vão desfrutar da transformação, né? Vocês vão desfrutar da terra. Essa terra que transforma tudo, né? Que transforma a ansiedade ou a depressão em alegria de viver. Que transforma a tristeza em garra, né? Que transforma a dor em bem-estar. E aí, meus queridos, isso não tem preço que pague, né? É para isso que a gente veio. É para isso que a gente estuda. E é para isso que a gente está aqui. Eu acho que não existem acasos. Eu não acredito em acaso. Eu acho que cada um aqui de vocês está por uma razão. E façam valer, né? Façam valer isso aí que vocês sentiram. Na hora que sentir vontade de desistir, lembra do que vocês sentiram quando vocês assistiram a aula, né? Lembra daquele sentimento de falar, cara, achei o meu lugar. É isso que eu quero para a minha vida. Porque se vocês estão aqui é por isso, tá? O mundo está precisando de curadores, o mundo está precisando de cuidadores, tá? O mundo está precisando ser tratado. E que bom a gente poder fazer isso. Que bom a gente ter o privilégio de tratar o outro, tá? Então, é assim, é com muito amor que eu me despeço de vocês. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Eu trabalho aqui no SEATA, na Secretaria. Enfim, estou no grupo ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar. E, gente, é isso. Bem-vindos. Espero que todos vocês tenham um lindo caminho ali pela frente. Não desistam. Sejam águas, sejam persistentes. Não deixem se abater na primeira pedra. Porque vão ter várias. Mas, ó, a gente veio aqui para isso. Tá bom? Beijo para vocês, gente. Ah, foto! Espera aí que tem que tirar foto. Espera aí. Tirar os óculos, né, gente? Está menos tempo. Pode ligar, viu? Que vai para a divulgação, SEATA. Dá para tirar, mas eu não sei, amor. Não faz muita pergunta. Tirar aí uma fotinha. Vou tirar daqui e tirar uma ali. Obrigada, viu, gente? Depois a gente vai mandar o link para vocês. Estou direitinho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda lá no grupo, tá? Tchau, gente. Boa semana para vocês. Bom dia tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.